Eu quero começar nesse ato, antes de lhe a nominata, dizer que hoje é um dia muito feliz para nós brasileiros. Nós conseguimos resgatar as 32 famílias que estavam na faixa de Gaza. Eles deverão chegar hoje à noite aqui em Brasília. Tinha 34 pessoas, mas uma mãe e uma filha, por assuntos pessoais particulares, não quiseram vir. Nós estamos trazendo o que foi possível liberar com muito sacrifício, porque dependia da boa vontade de Israel, dependia da quantidade de pessoas que a gente não sabia, todo dia ligava de manhã e de tarde, e ligava com o ministro de Israel, ligava com o ministro do Egito, ligava com o nosso embaixador. Finalmente nós conseguimos trazer as 32 pessoas. Agora vamos ver se ainda tem gente na Cisjordânia que queira vir, porque nós não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá se ele quiser voltar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Então hoje é um dia de festa, sobretudo como resultado de uma guerra em que eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram, e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Então eu acho que a gente deve agradecer ao trabalho extraordinário que o Itamaraty fez. O nosso ministro, o Paulo Vieira, que teve um papel exuberante em 30 dias, que presidiu o Conselho de Segurança da ONU, e a nossa aeronáutica, que teve um trabalho excepcional de colocar todo o material que tinha de avião para buscar a nossa gente. Então, ao Itamaraty, às Forças Armadas, à Aeronáutica, e aos cotistas desse país, meus parabéns, e às crianças brasileiras que estão livres de guerra. Legenda Adriana Zanotto